Opa, Bluza, aqui é o Shard, vamos a mais um vídeo de GTA IV, finalmente eu vou poder jogar esse jogo, de novo, cara. Que alegria de viver, vamos fazer a missão do Pack McCreary, Waste Not Want Nots. Vamos ver o porquê é essa, Waste Not Want Nots. O que eu era, eles estavam escondendo as diamantes e a aça da Queen. Oh, é engraçadão, hein? Ei, Kate. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. We're talking not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. And I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun on your play date. Hey! Coming, Ma! You boys play nice now. For sure. Hey! Okay! Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner, safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly. Robin fucking Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is... We all die a very slow and painful death. And the money is good. Very good indeed. Are you in big guy? We're gonna have to kill you. Well... Since you put it that way... I mean... Are you in big guy? We're gonna have to kill you. We're robbing a mafia. That's a mission I'd have been there many times. Grava. Okay. I think the McCurry is one of the most difficult missions. Aqui embaixo já tem um carrinho bonitinho, nem precisa roubar, ele já abre, usa a chave lá, não faz ligação direta. Já vamos quebrar aqui o vidro porque tá muito calor hoje à noite. Vamos na Colon Island, tá faltando um. Ah, 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 que cara, o cara tá viajando, mano. Que idiota, imbecil, anda logo aqui no carro. Drive to the Waste Depot, ok. Vamos lá. Eles vão ficar falando aí, por isso não. A Mafia-Control Waste Management Plan? Você fucking guessed it. É uma operação Ancelotti. Ray tipped nos sobre sobre um grande pagamento que eles precisam. Um grande pagamento de pagamento. Ancelotti, ah? Eu não posso dizer que essas famílias de bloco. Ancelotti, gambinos, pecorinos. É os fucking Pegarinos, mano. Nós estamos trabalhando para eles. Pecorinos é um tipo de cheque. Pegarinos é um monte de gangsters guido de Alderney. Eles são todos mafias, mas? Claro que eles são. Cosa Nostra e todo esse tipo. Nossa família era maior do que as famílias de mafias que se juntasse. Na época, isso é. Não é isso, cara. Eu ouvi essa conversa um milão de vezes. Os McCrarias roubam a cidade. As pessoas estavam com medo de dizer o nome, não se vir ao seu lugar em Purgatório. A vida foi ótima. Nós estávamos em cargo. É verdade. Eu gostaria de ouvir você dizer que é uma história de Gerald. Meu irmão não vai ter muito caro para isso agora, não é? Você sabe que Purgatório é chamado o que é? Porque as pessoas estavam tão medo de os McCrarias. Você conhece isso, Nico? É chamado que porque as pessoas acharam McCrarias histórias tão fucking boas. Escola de eles é como ser em Purgatório. F*** você, Gordon. Agora, f***, come back aí e pôr seu f***r ass em um minuto. Eu entendi que Francis McCrarias é o seu irmão. F***r Frankie, meu irmão. Ele pode ter a badge, mas eu te digo por um fato, ele é tão drogado como os restos de nós McCrarias. Mais ou menos. Pelo menos nós não somos fucking hypocrites. Kate é o único decente. Eu posso acreditar nisso. F***r, eu passei reto. Eu tenho que... Ah, não, fiz certo. Perdão. Outra fucking história? F***r, Gordon. Então, Nico, quando Francis e Gerald estão crescendo, Frankie se torna um antarboi. Ele se torna a dia que ele queria servir o Senhor. Jerry sabe a verdade, mas ele só coloca no casso so que ele puder pôr o change in the collection plate. Fact. That's Francis down to a f***r tea. I don't even know if he realizes what a crookie is. That sounds like the Francis McCrarias I met. I bet. Model community leader my ass. You just worry, he'll start clamping down on you. Hey, you, Paggy. I'd like to see him try it. Not gonna happen with the things Jerry knows. Beleza. O que a gente tá indo fazer agora é roubar a máfia, tá? O que eles falaram lá. Eles só falaram praticamente isso e agora eles... Opa, pera lá. Isso aqui vai ser legal. Ah, é legal. Às vezes eu bato nele assim... Ué, você vai morrer, cara. Desculpa. É, não morreu. Tudo bem. Se eu bato nele assim, o porta-mala só fecha na cabeça dele. Enfim, o... Daí, agora eles ficaram falando como antes os McCrarias eram, tipo, do mal, que eles controlavam a cidade e tal. E depois ficam falando que o Francis, né, o policial, pode ter um distintivo, mas ele é corrupto como o resto de todos os McCrarias, né? Ele é tão do mal, tão ladrão, tão ladrão como o resto dos McCrarias. Beleza. Momento da fucking truth. Vamos... Oh! Beleza, agora a gente tem que subir aqui e entrar no depósito, pegar o dinheiro e parece que depois tem um boat, tipo um barco, né? Um navio. Um navio não, um barquinho. A vela. Do outro lado. Nossa, eu também entrei aqui que nem um louco. Pera lá. Oh! Morre. Caramba, eu tô morrendo Vai, Peck Tá louco? Desce aí Peck Peck é burro, cara Se esconde, cara, você tá pior do que eu, Peck Caramba, sorte que esse pessoal aí Eles tem bastante vida Sai daí, Peck, seu idiota Vamos ver Beleza Tem que falar Iá antes de matar alguém Vamos ver se eu pego alguém aqui O set dot glitch não funciona aqui Nossa, que headshot linda E ele acertou o amigo dele, você percebeu isso? Ah, tem um maluco ali Pera lá, que isso aqui vai ser empolgante Ah, não explode? Que mentira, isso aqui explode Nossa, não tô vendo a bolinha Tá bom, então vamos matar logo Aquele cara lá Toma Beleza Agora a gente já limpou aqui fora A gente pode entrar lá e pegar o dinheiro Tinha um galão aqui pra explodir Eu não explodi, que bosque Tudo bem Tem vida Ali Ou colete, não lembro Vida Filha que fosse colete Mas tudo bem Vamos limpar esse lugar aqui Depois a gente pega o dinheiro Tem um maluco lá em cima Pera lá Ah, não sai da... Da cover, sou... Idiota Europeu, idiota Beleza Mata esse cara aqui Mano, morre Beleza, morreu Dá um recharge aqui Ah Pronto, já era Ah, aquele cara gostava de atirar na perna pra ele cair A escada Morrer rolando a escada Da hora Ó o maluco ali, mano Tira nele Que isso Quem que você tá mirando? Ah, tem um maluco lá em cima Ele fica lá em cima esperando Se aparece lá ele te mata Vamos só Quase tirei no amigo aqui, mano Ele andou Eu tava distraído Vamos dar a volta aqui Tomar cuidado com o pessoal ali de cima, velho Bosque Ah, tá, tá Que se dane Vamos subir aqui, então Já vou entrar mirado aqui Já entra mirado Que o pessoal daqui é fogo, viu Ele vai sair dali, ó Saiu Tá com uma shotgun ainda Beleza Vai morrer, vai morrer O poste não vai te... Será que ele ainda tá vivo? Ai, tem mais gente aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre Corre, Nico Você tá na parede Seu inútil Vou pegar aqui o dinheiro E já vamos sair voado Sem nem querer saber Vai, 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 vai Vai que dá Vai que dá Corre que dá Beleza Eu tenho que escapar do depósito Que eu já escapei E agora eu tenho que pegar o barco ali E por algum motivo o cara pode entrar com dinheiro na água Que dá nada, tá ligado Acho que a bolsa é impermeável Beleza Aqui é tipo pra aprender a como usar A nadar e a usar o barco Beleza Chega mais pé aqui Demora muito você, hein, mano Você tem que sair correndo de lá Porque lá não acaba pessoas, tá bom Eles ficam aparecendo Eles ficam aparecendo infinitamente Então você sai correndo E pula Não liga pra ninguém Pode matar até Tipo, pra você não tomar tanta bala Quanto eu tomei Que nem foi tanta, né Mas vocês entenderam? Tipo, nem adianta ficar tentando matar todo mundo Eles não param de vir Nós nos fizemos correndo Meu irmão Jerry vai ficar F***ing ecstatic Revivando os Anjos Não descobriam se nós Eles o derramam E não me preocupo Essa figura É outra das 5 famílias Nós Macreeris Estamos sob o radar Hoje em dia Não é um problema Eu espero que você seja Para a minha salvação Clique em cima E pense sobre o dinheiro Se isso não funciona Pense sobre minha irmã Eu vou te dizer Eu vou te dizer Você só está Estão pegando suas mãos Em uma dessas coisas Você mania E não vai ser minha Katie Eu vou pensar A Mandei Que trooper Beleza Eu perguntei aqui Tipo, pô O pessoal não vai vir Atrás da gente Ó, está amanhecendo Que lindo O pessoal não vai vir Atrás da gente Ele falou que não Porque os Macreeris Estão abaixo do radar Eles vão pensar Que foi alguma das outras famílias Outras das 5 famílias Da máfia E depois Ele falou alguma coisa Da irmã dela Que era para eu pensar No dinheiro Não nos mafiosos E se não funcionar Pensar no dinheiro Pensar no irmão dela Falou que É o dinheiro Ou a irmã dela E não vai ser A irmã dele Tipo, ou pensava no dinheiro Ou na irmã dele E falou que Na irmã dele Eu não toco Eu falei Estou no dinheiro Então tá Então vamos acabar logo Essa missão aqui Que eu já to falando besteira Beleza O Patrick falou Que acabou E me deu O meu Minha Minha Parte do dinheiro Falou que não é para eu gastar Em nenhum restaurante italiano Porque É o dinheiro Roubado dos italianos Mas olha que da hora Esse amanhecer Mano Niko The fucking man Cadê uma arma da hora Eu não sei Ah, chegou Uma mensagem do Roman Hey, cuz Maybe all the juice But Bruce is getting Really anxious about Ah, é Aquele Que se dane, cara Vai tomar banho em você Tô falando daquele cara Que eu nunca vou fazer a missão Capaz que eu faça, viu Capaz que eu faça O Bruce vai falar a mesma coisa Tá bom, então Então Isso foi o Splash, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir Se vocês piraram Enquanto a ser esse vídeo Saúde E é isso aí, pessoal Adios Muchachos Saúde Saúde E é isso aí, pessoal E é isso aí, pessoal